Novilã News, resumo de novelas Um Lugar ao Sol, capítulo 3 Cristian vai atrás de Renato que constata que a mãe mentiu ao dizer que o irmão e o pai haviam morrido Renato furta produtos do supermercado de Bárbara para o irmão Cristian conta a Renato que está jurado de morte pelos traficantes do Morro do Camilo e precisa deixar a cidade Bárbara liga furiosa para Renato que justifica sua ausência no jantar de família por causa de um imprevisto Cristian escuta o recado deixado por Lara em seu celular dizendo que Geise o viu subindo o morro Cristian deixa o apartamento de Renato levando a chave Lara resolve subir ao morro à procura do namorado e escuta disparos Cristian se desespera ao saber que Renato foi morto em seu lugar pelos bandidos e aí E aí E aí